E você tinha essa parada, hein? Assim, eu tive a felicidade de pegar uma geração que observou muito ídolos, né, cara? Como o Júnior na lateral, Roberto Carlos, Serginho. Aí depois a gente pegou uma geração que a gente tinha um confronto, que era Gilberto, que era o Júnior, Felipe. E aí a gente tinha que começar a pegar umas características pra também chamar a atenção da galera, né? Então, assim, foi um período bacana. No início eu queria ser o Zico, né, cara? Mas eu falei, pô, beleza, Zico, meio esquerda, cara, pô. Aí depois eu fui recuando, fui pra lateral, falei, não posso mais ser Zico. Como é que eu vou ser Zico na lateral? Não posso. Resumindo, aí eu tive que mudar a minha referência.